Lenovo 5ZS é lançado com três câmeras traseiras. Apple libera iOS 12.1.2. TV enrolável da LG em 2019. Google acusado de boicotar o Edge de propósito. E esses são os destaques do Canaltech News que começa agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Antes de começar com as principais notícias do dia, uma pausinha para falar sobre o prêmio Canaltech. A segunda edição da nossa premiação já está no ar e você pode escolher as marcas que devem levar o troféu para casa. Lembrando que a votação vai só até o dia 15 de janeiro, então clica no link que está aqui na descrição do vídeo ou acessa prêmio.canaltech.com.br para escolher os melhores produtos, marcas, smartphones, jogos, aplicativos e serviços e também as personalidades que mais tiveram destaque ao longo de 2018. A Lenovo anunciou o lançamento do Z5s, seu smartphone com três câmeras na parte traseira e um pequeno notch em formato de gota na parte frontal. O aparelho é uma versão mais acessível do Lenovo Z5 Pro, mas ainda assim mais poderoso do que o antecessor Z5. A tela LCD tem 6.3 polegadas, resolução Full HD Plus e proporção 19x5x9. O notch abriga uma câmera frontal de 16 megapixels com recurso de desbloqueio por reconhecimento facial. O conjunto de câmeras traseiras inclui um sensor primário wide-angle de 16 megapixels, uma telephoto secundária de 8 megapixels e um terceiro de 5 megapixels para fotos em modo retrato e fundo desfocado. Debaixo do capô temos um chipset Snapdragon 710 com CPU octa-core e GPU Adreno 616. O aparelho chega em opções entre 4 e 6 GB de RAM, com 64 até 128 de armazenamento. A bateria tem 3.300 mAh. Por enquanto, o dispositivo estará disponível apenas na China a partir do dia 24 de dezembro, pelo equivalente a cerca de R$ 790 em conversão direta. Uma semana depois de começar os testes beta da versão 12.1.2 do iOS, a Apple resolveu lançar o update oficialmente para modelos de iPhone e iPad compatíveis. O lançamento rápido da atualização é uma espécie de resposta da Apple a um processo de patentes movido pela Qualcomm contra a empresa, que resultou em alguns modelos do iPhone sendo banidos da China. Por ser uma atualização pontual, a nova versão traz poucas mudanças para o sistema, sendo que as principais são uma correção para o sistema de ativação do eSIM no iPhone XR e no iPhone XS, além de uma falha que afetava o sinal de rede em aparelhos na Turquia. A atualização está sendo liberada aos poucos, mas todos os usuários deverão estar com ela em seus aparelhos no decorrer dos próximos dias. Na CIES deste ano, a LG mostrou um protótipo de televisão que pode ser retraída para dentro de uma base quando não está sendo utilizada. Agora, segundo uma fonte próxima da empresa sul-coreana, o produto enrolável deve começar a ser vendido oficialmente no ano que vem. Com 65 polegadas, as TVs se enrolam para dentro da base com apenas um toque de botão, como se fossem uma porta de garagem. As telas são fabricadas com OLED, que além de oferecer imagens mais nítidas, se dobram com mais facilidade que os painéis tradicionais de cristal líquido. Em relação aos smartphones dobráveis, a fonte informou que, diferente da Samsung, a LG não possui planos para lançá-los no ano que vem. No início de dezembro, começaram a circular rumores de que a Microsoft estaria abandonando o Edge e voltando sua atenção ao desenvolvimento de um novo browser, baseado na engine Chromium, que é a tecnologia usada no Google Chrome. Mas agora, um engenheiro anônimo que trabalhou no desenvolvimento do Edge afirma que a Google boicotou o navegador da Microsoft propositalmente. Ele explica que o domínio do Google permitiu ações de sabotagem contra o Edge, entre outros exemplos, adicionando um div vazio no YouTube para impedir que o navegador utilizasse a aceleração de hardware. De acordo com o engenheiro, antes disso, a aceleração de vídeo de última geração tinha colocado o navegador da Microsoft bem acima do Chrome em termos de tempo de reprodução de vídeos com bateria. Mas, assim que o Google mudou as coisas no YouTube, começaram a anunciar o domínio do Chrome sobre o Edge em relação à duração de bateria durante a reprodução de vídeos. Resumindo a ópera, ele alega que o YouTube foi sim alterado intencionalmente para retardar o Edge. Relembrando um pouco essa história toda, a Microsoft anunciou que reformularia o mecanismo base do Edge HTML numa notícia que foi bem recebida por grande parte do mercado, com exceção da Mozilla, que é ONG por trás do Firefox, e que anunciou estar preocupada com o movimento da Microsoft devido ao aumento do poder do monopólio do Google em relação aos navegadores. Essa notícia é mais uma curiosidade para quem tem um bichinho de estimação que sofre com os fogos de artifício nas festas de final de ano. A Ford criou uma casinha de cachorro com cancelamento de ruídos. A novidade ainda é um protótipo, mas a ideia é bem maravilhosa, né? Desenvolvido com a mesma tecnologia de fones de ouvido, o produto detecta explosões com seus microfones, neutralizando as frequências e suavizando ou eliminando os sons completamente. O pequeno canil também conta com painéis de cortiça que não deixam o som passar, um sistema de ventilação silencioso e uma porta automática para que o cachorro possa se esconder rapidamente. Mesmo que não seja um produto típico da especialização da Ford, não deve ser difícil ou nem mesmo deve demorar até que a gente veja algo do tipo nas lojas nos próximos anos. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. JBL Party Box e JBL Xtreme 2 chegam ao Brasil. Ator Alfonso Ribeiro, que é o eterno Calton, processa Epic Games por roubo de dança. Entenda como o rover Maris 2020 vai tentar encontrar sinais de vida em Marte. Por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho